Muito bem, muito bem, estamos no ar, estamos ao vivo, olá pra você que nos vê agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira Masterclass ao vivo aqui da Fundação do Cabral, da FDC Online, eu sou o Tomás Castilho e seu host, é uma honra estar aqui nessa primeira Masterclass do tema O Digital como Resposta à Crise, e pra guiar a gente nessa conversa super interessante, nós temos aqui o professor Hugo Tadeu, professor e líder do Centro de Referência e Inovação Nacional da Fundação Dom Cabral, meu amigo professor Hugo, como é que você está? Tomás, tudo bem? Tudo em paz, prazer estar aqui com todos. E também estamos aqui com o Sandro Valeri, professor convidado da Fundação Dom Cabral e Head de Estratégia de Inovação e Corporate Venturing da Embraer, como é que você está Sandro, tudo bem? Tudo bem, e vocês, tudo bem? Agradeço aqui, é um prazer poder falar aqui hoje com todos. Muito bom, e pra acompanhar a gente nessa Masterclass é óbvio que nós não vamos deixar de ter a oportunidade de você que está assistindo mandar a sua pergunta para o professor Hugo, para o professor Sandro. Fiquem à vontade, em alguns momentos nós, obviamente, vamos resgatar essas perguntas nessa uma hora e meia de conteúdo que nós vamos ter aqui. Vamos até às oito e meia para você que está nos assistindo no ao vivo. E lembrando também, claro, para você se inscrever no canal da Fundação Dom Cabral, caso você ainda não seja um inscrito, para você justamente acompanhar futuras Masterclasses, webinários que nós venhamos a colocar aqui no nosso canal e também acompanhar todos os outros conteúdos que nós publicamos. Só ativar o sininho que você vai saber quando nós estaremos no ar novamente com conteúdo novo para vocês. Bom, passo a bola agora para o nosso querido professor Hugo Tadeu, a gente vai fazer uma separação, né, professores, em 20 minutos cada um, e aí em seguida a gente parte por uma conversa mais aberta. Então, deixo aí, vamos começar em ordem alfabética, vamos para o professor Hugo primeiro, e em seguida o professor Sandro. Tomás, obrigado. Vamos lá, gente, direto ao ponto, como sempre, e sendo mais objetivo, o que a gente se propôs aqui fazer foi separar um pouco, como o Tomás disse, né, 20, 21, 23 minutos, alguns minutos para o Mortal aqui discutir com vocês, digitam na perspectiva do que a gente tem visto na Fundação Dom Cabral, no nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, o Sandro na sequência, e a gente fica inteiramente à vontade para um debate, e aliás, só para parafrasear o que hoje de manhã eu escutei em um outro evento, a gente está aqui para tomar um café com vocês, no sentido de dialogar, de trocar, sem nenhuma verdade, e obviamente para trazer das experiências que a gente tem tido nesses últimos anos para esse tema digital, ainda mais agora na nossa Masterclass do curso, né, digital como uma resposta à crise. Eu vou compartilhar minha tela, gente, para trazer, como sempre, alguns highlights aqui para vocês, e por favor, fiquem inteiramente à vontade para vocês fazerem como alguns colegas, às vezes, propriamente dito, recomendo para mim mesmo, né, peguem, por favor, uma caneta e um bom pedacinho de papel para anotar o máximo possível que vocês puderem e depois façam os questionamentos se vocês acharem que são os devidos. A primeira questão que é importante nesses 20 minutos que eu pretendo aqui falar com vocês é olhar para mercado. Sandro, a gente até conversou hoje por mensagem sobre dados, né, similares a esses daqui, mas eu acho que a primeira coisa que a gente deveria olhar são os dados de mercado. Eu acho que ter uma pergunta, inclusive, né, por que ser digital? Por que que, de alguma forma, a gente deveria olhar para esse tema com muita profundidade e com carinho? Então, a primeira coisa que me chama a atenção são os dados do IBGE, da McKinsey e da Euromonitor, principalmente quando a gente olha aqui para valor e capitalização de mercado de algumas empresas no contexto Brasil, Estados Unidos e China, em especial, passando aqui o cursor do meu mouse para o Brasil, quando a gente olha por volta ali de 2010, e a gente tinha empresas como Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, até chega aqui embaixo, na Uzi Minas, com uma determinada capitalização de mercado, valores em bilhões de dólares, e quando a gente avança para 2018, algumas empresas que aqui estão em 2010, repetindo ali a sua performance em 2018, no entanto, com um valor de mercado muito menor do que 8, 10 anos para trás. Para quem gosta de economia, nesse período entre 2010 e 2018, a gente teve o que a gente chama de política dos campeões. Quem não recorda um determinado governo tentando imitar o que na Coreia foi feito, ou seja, favorecendo alguns setores ditos campeões para investimento, com recurso do BNDES, com recurso, ou seja, de governo, para que a gente pudesse ter crescimento. O interessante é que a gente, na verdade, teve uma queda de valor, é só observar aqui no caso Petrobras, que valia R$ 190 bilhões em 2010, valendo ali em 2018 R$ 93 bilhões. Curiosidades à parte, quando a gente olha para o mesmo comportamento no mercado americano, a gente tem empresas como ExxonMobil, Microsoft, Walmart, até chegar aqui embaixo, Bank of America, com determinado valor de mercado, isso em 2010. Quando a gente avança para 2018, a gente tem outras empresas surgindo aqui, falando num bom carioquês, não parece não, mas eu sou carioca, de nascimento, mineiro de coração, mas outras empresas surgindo na parada. Empresas como Amazon, Apple, Alphabet, que é a holding do Google, etc. Ou seja, a gente tem uma valorização entre 2010 e 2018, dessas empresas na lista aqui americana, que mais tem valor de mercado, mas com o surgimento de empresas de tecnologia. Se vocês me permitissem, tem alguns professores de inovação em universidades americanas super prestigiadas, que eles argumentam que o crescimento de mercado é de um para um. Ou seja, quanto mais eu faço investimento em inovação e tecnologia, obviamente ofertando valor para mercado e desenvolvendo produtos para mercado, eu geraria essa percepção de crescimento das ações e do próprio valor das empresas. Como a gente observou aqui no livro, Mercado Americano, entre 2010 e 2018, similar ao que a gente vê nessa banda de cá, na economia chinesa, inclusive com o surgimento de uma grande plataforma do Alibaba, com um valor também muito significativo. Então, primeira questão importante é olhar para o mercado e entender que a gente tem sim uma valorização muito expressiva de empresas, naturalmente empresas que adotam tecnologia, não necessariamente são empresas tecnológicas, mas também empresas que adotam muito tecnologia e com esse crescimento desse valor. O segundo ponto importante, que eu também tenho batido muito na tecla, nas minhas andanças, agora virtuais, na Fundação Dom Cabral, tem a ver com a importância do digital no pós-crise, ou antes da crise e depois da crise. Se a gente olhasse esse gráfico, que também é da McKinsey, de pesquisas recentes que eles fizeram, chama muita atenção o crescimento das vendas online. Então, ou seja, não adianta discutir transformação digital como se fosse um band-aid, parafraseando o querido professor Silvio Meira, lá da Federal de Pernambuco e do César. Ou seja, as empresas deveriam olhar para a transformação digital com nível de seriedade um pouco maior, entendendo que digital tem a ver com o mercado, tem a ver com a estratégia, tem a ver com o portfólio e, claro, com o investimento. Por isso que eu fui fazendo um recorte de várias reportagens de jornais de circulação, chamando a atenção do quanto que empresas, supostamente tradicionais, sem citar o nome dessas empresas, acho que as reportagens já dizem quais são por natureza, o quanto que elas começaram a investir no digital por uma questão muito simples. O consumidor tem um poder muito significativo na sua mão, é só vocês olharem para a minha mão aqui, para exercer do seu exercício de compra e de demanda por produtos e por tecnologia. Um outro ponto que eu também tenho analisado e conversado muito com colegas e com o próprio Sandro é o investimento crescente em software. O quanto que a gente está migrando daquele conceito tradicional de hardware para a adoção de tecnologias de ponta. E quando eu digo tecnologia de ponta, não é a contratação do ERP ou de um aplicativo, de uma startup, entre aspas, da esquina. É a adoção de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, capacidade de analisar dados e até mesmo para cyber security, ainda mais agora nesse contexto que a gente está aí desses comércios eletrônicos. Agora, apesar desse investimento em softwares, dele ter crescido no Brasil a uma taxa flat, o crescimento não foi tão exponencial não, mas cresceu. Me chama muito a atenção da participação das empresas de tecnologia, e aí eu coloquei aqui algumas logos, que são empresas ainda tradicionais. Mas acho que a gente tem muita oportunidade nesse universo das startups com muitas empresas de tecnologia prestando serviços de altíssimo nível e que também poderiam estar no nosso radar de opções para investimentos nesse tema de transformação digital. Um outro ponto tão relevante quanto é que, além do valor de mercado e além da busca por adoção de tecnologia para que a gente possa ter receita e crescimento nesse mercado, transformação digital também tem a ver com eficiência operacional. E aí eu só chamo a atenção de dados da FEBRABAN, porque tem muita gente que acha que os bancos digitais, e eu coloquei até alguns aqui nessa tela aqui para vocês, são os melhores bancos para essa questão da eficiência operacional. E a resposta é não, porque quando a gente olha os dados da FEBRABAN, o melhor banco hoje, sem fazer nenhuma analogia, de novo, são dados públicos que a gente tem acesso para qualquer pesquisa mais aprofundada, o melhor banco que adota tecnologia para ter eficiência operacional é esse banco que aqui está, estou passando o meu cursor, é o Itaú, que tem um índice de eficiência operacional, que diabo a quatro é isso, para cada real que eu arrecado, x% lá de despesa e custo da operação, ou seja, o Itaú tem uma senhora eficiência operacional, por combinar práticas de Lean e Lean Manufacturing, das velhas práticas antigas da gestão operacional, com a adoção de tecnologias, aliás, também dados públicos. Se a gente pega um processo de abertura de uma conta tradicional, é algo em torno de R$ 1.500 na agência, para uma conta digital R$ 15, ou seja, pela capacidade desses grandes bancos em combinar eficiência produtiva com tecnologia a serviço do cliente. Agora, quando eu recapitulo algumas pesquisas recentes que a gente fez na própria Fundação No Cabral, eu fico um pouco preocupado quando a gente fala ou utiliza esse termo digitalização. Não é à toa que numa pesquisa recente que a gente fez com um grupo específico de executivos, a gente fez exatamente essa pergunta, o que significa digitalização para você? E a resposta majoritária dos executivos é que digitalização ou transformação digital seria analógico para o digital. A gente sinto muito, não é sair do analógico para o digital. A resposta que a gente mais esperava, fazendo uma comparação dessa pesquisa com bases internacionais, seria que digitalização deveria ser essa questão aqui de data management. O quanto que eu consigo gerenciar dado, tratar dado e, obviamente, tomar decisões com esse dado. Até adiantando um pouco do que eu vou falar para vocês daqui a três, quatro minutos. Muita gente fala que dado é o petróleo do futuro. Vou colocar aqui o chapéu para quem já estudou engenharia elétrica, no meu caso. Dado é petróleo para o futuro se eu tratar o dado. Então, eu tenho que ter sistemas especialistas para trabalhar com esses dados e, obviamente, prover a transformação digital. Então, a primeira questão, além de tudo que eu já falei para trás, quando a gente fala do termo digitalização, não é sair simplesmente do analógico para o digital. É adotar elementos da gestão de dados, da eficiência produtiva, e, ou seja, de outros fatores, como eu coloquei aqui embaixo, como simulação, softwares e tecnologias, ou seja, de alto nível. Outra coisa também que muito nos chamou a atenção nessa pesquisa foi quando a gente perguntou para as empresas sobre quais seriam as grandes tendências que a transformação digital poderia trazer para as organizações. E o que a gente mais esperaria da turma, aqui, reforçando a pergunta anterior, e que foi o que menos as pessoas responderam, foi o uso inteligente de dados e de ferramentas de analytics. E o que as pessoas mais responderam foi o quanto que a gente poderia ter de conectividade, que, aliás, em dias atuais, das quais as pessoas muito estão na internet, a gente realmente está entendendo a importância da infraestrutura tecnológica para a gente conseguir ter acesso a uma boa rede e fazer eventos como esse que a gente está fazendo aqui agora. No entanto, apesar da primeira resposta ser conectividade, continua a reforçar essa questão aqui de cloud computing e exatamente como que eu utilizo o dado e trato esses dados, que deveria ser uma vertente importante na análise das empresas e na formulação da estratégia dessas empresas. E, para terminar a questão das pesquisas, a gente questionou essas organizações para saber quais são as grandes barreiras para a gente conseguir prover e desenvolver a transformação digital. Aí eu concordo com a resposta da turma, quando majoritariamente as pessoas responderam que o grande desafio é a questão estrutural e cultural. Até porque, Tomás e Sandro, todo mundo aqui está careca de saber que, quando a gente fala de transformação digital, não adianta eu simplesmente investir em tecnologia ou ter o melhor diretor para esse assunto se a organização não tiver minimamente a chancela para promover times que tenham mentalidade ágil, para promover e arriscar no investimento dessas tecnologias, para, sim, a gente conseguir pivotar nesse mundo, ou seja, do analógico para o digital, dentro disso que a gente está conversando aqui agora. Moral da história, gente, eu gosto muito, até porque a gente está numa masterclass, eu gosto muito desse professor, o nome dele é Eric Brin Johnson, ele é professor do MIT. Sandro, a gente já esteve lá juntos, inclusive tive a oportunidade de conhecer o Eric num evento do qual ele traz exatamente uma perspectiva para as empresas se elas têm a dimensão do quanto elas gostariam de trabalhar com a transformação digital. Ou seja, a pergunta é simples, a gente quer ser bidígita ou a gente quer ser goldígita? De que forma as empresas assumem que elas são tecnológicas por natureza? Ou seja, essa grande transformação digital faz parte da estratégia, dos investimentos, dos portfólios? Ou quanto a gente quer continuar simplesmente a comprar tecnologia e simplesmente ser um seguidor de empresas que tem feito uma grande diferença para esse assunto no mercado brasileiro e internacional? Para eu começar a endereçar aqui em 10 minutos para fechar a minha fala, por favor, Tomás, fique inteiramente à vontade para me interromper. Eu gostaria de passar por alguns elementos respondendo a essas colocações que eu trouxe para dizer o quanto que transformação digital é relevante ou não, mas em etapas, pensando de uma forma mais sistematizada. Regra número um. Quer discutir transformação digital? A palavrinha mágica se chama race killing. Da mesma forma que a gente já foi para os bancos escolares, ainda mais em escolas de negócio, como a nossa própria Fundação Dom Cabral. Aprender temas como a Matriz SWAT, BSC, entre tantos outros. É momento para aprender programação, tratamento de dado, entre vários outros elementos relevantes. A brincadeira que eu faço com a minha filha, gente, tem sete anos de idade. Inglês, como foi na nossa época, um tema relevante, hoje já está na agenda. Até porque os nossos filhos, eles já nasceram tecnológicos. Eu não preciso explicar para a minha filha. Estou em casa, conversando com vocês, ela está em um outro cômodo daqui da nossa casa. Ela está ali, tendo a aula dela de piano, sem ninguém ter que explicar para ela como acessar o Zoom, como discutir tecnologia com a sua professora. Ou seja, race killing, tempo de aprender. Tempo de aprender que dado, apesar da The Economist ter escrito exatamente isso, que dado é o petróleo para o futuro. Para quem é um pouquinho engenheiro, dado é petróleo para o futuro, como eu escrevi aqui, se eu fizer tratamento de dado. Logo, eu tenho que ter entendimento profundo, inclusive, de técnicas de machine learning. Até porque, usando o bom jargão do americano, lixo que entra é lixo que sai. Não adianta ter um volume significativo de dados se eu não tratar esses dados. Logo, se eu quiser realmente trabalhar com transformação digital mais hardcore, eu preciso ter especialistas, que é o que inclusive eu escrevi aqui na minha tela, e eu preciso ter especialistas com nível de profundidade muito alto. E para ter especialistas, isso significa fazer investimento. Não adianta querer contratar uma pessoa que combine conhecimentos de programação e de machine learning e de técnicas de transformação digital se eu não tiver uma combinação também com elementos de negócio, e óbvio, capacidade para arcar investimentos necessários para ter essa turma dentro da minha organização. Uma segunda questão que eu bato muito na tecla ainda em reskilling é a questão do entendimento do que é inteligência artificial. Que, aliás, é como se fosse biologia, né? Um grande tema, e dentro da biologia eu tenho subtemas. Muita gente fala que a inteligência artificial vai mudar a humanidade. Eu tendo a ser mais simples nessa abordagem. Eu acho que a gente não deveria entender inteligência artificial como um grande tema. A gente deveria entender o que é machine learning e os subtemas do machine learning. para quem quiser anotar o que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, o que é aprendizagem por reforço, mas tendo a clareza que isso exige tempo. Essa tela que eu coloco aqui para vocês foi uma tela que a gente fez num projeto entre Fundação do Cabral e investimentos da Embrapi, envolvendo a Nexa, que é a Votorantim Metais, e a UFMG. A gente levou simplesmente sete anos para desenvolver a metodologia e dois anos de investimento para desenvolver um sistema para trabalhar com leitura de cenários, adotando inteligência artificial em altíssimo nível. Então, assim, transformação digital não é plug and play. Para quem acha que se eu quiser apertar o botão e amanhã de manhã eu tenho uma funcionalidade é pronta num aplicativo, isso não é fato, porque exige especialista, exige tempo, exige perdão em investimento, e a maturidade desses assuntos para a gente conseguir avançar com essas temáticas dentro das nossas organizações. Outro ponto que eu também bato muito na tecla é a questão das megatrends. A gente tem um professor na fundação, citando o querido Paulo Vicente, que fala muito disso, quais são os cenários tecnológicos, quais são os temas de fronteira que as empresas deveriam olhar com cuidado. Citando alguns aqui, como a questão do 5G, como a questão do blockchain, temas que nas rotas tecnológicas para os planejamentos estratégicos deveriam estar na pauta para a gente avançar e, obviamente, ter o resultado efetivo. Não adianta só ter a gestão operacional do dia a dia para se obter ROI se eu não tiver essa leitura de cenários e possibilidades. Então, regra número um, re-skilling. Regra número dois, Tomás já me viu falando dessa questão, a gente precisaria discutir novas competências para as organizações. Ou seja, quais são as new skills e as new capabilities de que forma que dentro das nossas empresas a gente tem, entre aspas, squads, nada mais do que os antigos grupos de trabalho, mas eu acho que nada mais moderno do que falar que squad é uma combinação de pessoas que entendem de tecnologia com pessoas que entendem de negócio e tendo a liberdade para a gente poder iterar. Interar não, tá? Iterar, testar, errar e obter algum resultado específico dentro daquilo que a gente chama de grupos de transformação digital nas nossas organizações, passando por esses dez elementos que eu coloquei para vocês para a gente poder refletir. Ou seja, será que o nosso time tem capacidade para pensar em problemas complexos com nível de profundidade alta? Qual é a predisposição para a gente ter, inclusive no nosso time, pessoas que falam exatamente a verdade absoluta, ou seja, pensamento crítico, para promover a transformação? Aquela velha história, né? Como se fossem as células cancerígenas, mas, na verdade, promovendo o bem para as organizações, não necessariamente o mal. Terceira questão que eu também acho que seria bem relevante, tempo e aprendizado. Sandro, não lembro qual foi o ano que a gente... Aliás, por dois anos que a gente esteve lá no MIT, mas essa imagem que vocês estão vendo aqui é justamente quando a gente entra na escola lá de engenharia deles e tem essa imagem, eu tirei com o meu telefone celular, isso é uma foto do Nicolas Nebropont, muitos anos atrás, viu? E, na verdade, o que essa imagem quer passar para a gente é que a gente precisa ter tempo e paz para promover a transformação digital. Então, essa tela foi a primeira tela de um computador touch, isso foi feito em 1968, demorou X anos para conseguir ser escalado, para conseguir ter resultado, mas, na época, um jornal de circulação, o famoso The New York Times, publicou uma reportagem que nunca na história da humanidade a gente teria um computador touch. Para quem trabalha com dígito e com inovação, nunca deveria ser dito, porque, na verdade, a gente está sempre procurando testar e errar e buscar soluções das quais, às vezes, o mercado não tem. Tanto que eu gosto muito de dizer ainda nessas mega tendências, quem imaginaria, Sandro, você também depois pode complementar, a gente ter soluções como no próprio Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, a gente acabou agora de fazer em parceria com um grande laboratório, a gente discutiu tendências, que grande tendência? O uso de tratamento de voz e imagem para detectar possíveis padrões de coronavírus. Falando de altíssimo nível de inteligência artificial para as organizações conseguirem, quem sabe, adotar. Ou seja, tecnologia de alto valor não é tecnologia básica como esses aplicativos, a Alexa, entre outros que a gente tem no mercado. No entanto, ainda falando em megatrends, quem imaginaria, e discutindo planejamento estratégico, a Amazon, isso é público, para quem acessa bases do mundo da inovação como Crunchbase, CB Insights, etc., quem imaginaria a Amazon começar a ofertar soluções de pagamento e começando, inclusive, a incomodar grandes bancos brasileiros ou até mesmo a estimular a rede varejista com soluções como a Amazon Pay. Eu acho que se a gente falasse disso há cinco, seis anos atrás, isso seria filme de ficção científica, mas parte do pressuposto que essas grandes empresas de tecnologia têm testado soluções de mercado cujo foco se chama cliente, o usuário, o sujeito que está na ponta para receber esse tipo de tecnologia e, obviamente, ser beneficiado para tanto. Para não estourar meu tempo, algumas coisas que são muito importantes no mundo da transformação digital, a gente não está discutindo hardware, tem muita gente que fala na famosa lei de Moore, capacidade exponencial de processamento dos computadores, eu não estou discutindo somente a capacidade exponencial de processamento dos computadores, eu estou discutindo o quanto que a gente consegue resolver problemas complexos. Para isso que eu tenho a computação tradicional combinado com a inteligência artificial, ou seja, problemas de reconhecimento de imagem, voz, linguagem, visão, games, tanto para quem gosta de videogame aqui, ou de gamificação, para melhorar aqui a minha fala, pesquisem tudo sobre o AlphaGo, que é uma, inclusive o Google comprou essa empresa AlphaGo para testar funcionalidades para desenvolvimento dessas grandes tecnologias. Moral da história, a gente, eu vou pular essa tela, porque o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para vocês tem a ver com investimento em longo prazo. No início, eu comecei falando com vocês que a gente tem um volume significativo de empresas com valor de mercado alto reticências. Por que será que essas empresas teriam valor de mercado alto? Se a gente olhar essas bases que também são conhecidas no mundo da inovação, exemplo, a Stater, essas empresas como Microsoft, Amazon, Facebook, entre tantas outras, elas têm valor de mercado alto porque necessariamente elas investem em P&D, elas investem em inovação, elas investem em boas universidades ou professores de universidade, criando um ecossistema de inovação dentro daquilo que a gente chama de Open Innovation. Eu, grande empresa com startup, com fornecedor de tecnologia, etc., promovendo, então, o ecossistema e resultados efetivos dessas práticas de inovação. Não é à toa que a gente tem fenômenos como esse no mercado. Quem imaginaria a Amazon, e olha que meu slide já está desutilizado, valer mais do que todas essas empresas? Quem imaginaria a Magazine Luiza com dados públicos, valendo aí 71 bilhões de reais. Mas só para relembrar que a Magazine Luiza treinou a sua equipe, ainda por cima fez uma parceria com a Lynx, uma empresa de tecnologia, para aí sim prover ou receber dados dos seus usuários para avançar com a adoção dessas grandes tecnologias. Pessoal, se alguém está assim, nossa, é muita informação por metro cúbico, hein? Se assim for, está na hora de sentar no banco escolar de novo e discutir que diabo a quatro é a transformação digital. Ou via cursos como o nosso aqui, o Masterclass, o curso Dígita como Resposta à Crise, ou simplesmente estudando, voltando a ler ou acessar essas bases internacionais como eu citei aqui para discutir ou para descobrir o que diabos está acontecendo no mercado, o mercado do qual eu tenho trabalhado. Até porque muitas empresas têm tido crescimento mesmo na crise porque entenderam exatamente esses fenômenos que são fenômenos de mercado, né? E Sandro, esquentando aí suas baterias para eu poder passar a palavra para você, algumas questões que têm chamado a atenção, né? Quem imaginaria aquilo que a gente chama de social index? China fazendo leitura das pessoas pela rua fora para identificar que o Hugo é um bom professor, que o Sandro é um bom professor, que o Tomás é um excelente entrevistador por leitura de imagem. Para quem gosta aí de TED, não é de TED, perdão, para quem gosta de, sei lá, dessas séries aí de televisão, tem uma série que se chama Black Mirror. Eu lembro anos atrás vendo Black Mirror, eu achava que isso fosse filme de ficção científica. Tanto é filme de ficção científica, olha aí na China, o suposto desespero dos bancos tradicionais brasileiros. A gente já tem QR Code, eu vou conseguir pagar a minha conta corrente exatamente por conseguir ter tecnologias que advêm lá daquilo que seja o social index. Ficção científica é o que hoje o Banco Central está chamando de plataforma Pix, de centralização desse mercado e a adoção dos preceitos que todos os anteriores foram os que eu falei para vocês. Investimento, adoção de tecnologia, adoção de, ou seja, dos princípios da inovação aberta atraindo as startups e fundamentalmente uma palavra mágica para quem trabalha com digital. Entender o que significa plataforma, o quanto que eu consigo centralizar a prestação de serviço aqui nesse device, nessa tela aqui que todo mundo sabe como é que funciona, mas muito no preceito de livre mercado. Em vez de se ter um mercado muito centrado nos bancos tradicionais, de que forma que eu poderia abrir para esse grande mercado e aí sim trazer eficiência operacional, trazer clientes novos, blá, 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 blá. Para eu terminar aqui, eu tinha mais slides do que eu estava querendo falar, mas só para chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são importantes. E aí, Sandro, dois minutos para eu fechar. Quer ser digital? Quer fazer transformação digital? Combine em tecnologia com inovação. Não é à toa que eu bato muito na tecla. as empresas que são super digitais, elas investem constantemente em tecnologia, elas têm uma cultura aberta de inovação, elas sabem o que é diversidade, inclusive técnica, elas têm times dedicados à inovação e, claro, que elas têm uma política muito adequada de alocação de recursos, investimento constante para poder entender que tipo de projeto que a gente vai conseguir fazer. E, fundamentalmente, passando por esses pilares todos que eu coloquei aqui na minha tela, são empresas que já entenderam que elas têm que ter investimento e orçamento para esse tipo de agenda. Em média, 5% a 20% dedicados para o time de inovação e transformação digital. Moral da história, gente, quer fazer isso tudo no How to Do? Eu gosto muito daquilo que o Gartner se propõe. Tenho a clareza de uma ambição digital, ou seja, o quanto que as empresas de vocês, o quanto que elas têm esse tema na estratégia, quais são os horizontes de investimento, quais são as métricas, o quanto que o negócio está maduro em estrutura para avançar nesse sentido e, claro, passando por esses três últimos pilares, rotas tecnológicas até chegar aqui embaixo em riscos e investimentos para tanto. E aí, o meu gran finale está exatamente nessa tela, meu último slide. É preciso ter métrica. Quem trabalha com transformação digital, além das métricas tradicionais de inovação, a gente deveria discutir com os nossos times, aí eu estou pegando um material recente que a Kunumi, startup aqui de Belo Horizonte publicou esses dias, que eu acho que a gente deveria discutir o quanto que a gente tem de adoção de tecnologias vinculados aos problemas de negócio, quais são as estimativas de investimento que a organização tem e como é que a gente classifica dados, passando por essas perguntas que eu coloquei aqui. E, fundamentalmente, minhas últimas palavras, o quanto que o nosso modelo de inteligência, o quanto que o nosso modelo de transformação digital busca, ou seja, respostas, entendendo que a gente vai ter problemas na caminhada, na formulação desse modelo web digital. Agora, o grande barato dessa história toda são essas duas palavras aqui. Necessariamente, essa palavra, o famoso user experience, o quanto que disso tudo que a gente faz tem fit com o cliente e com quem que necessariamente está pagando pela nossa conta. pessoal, esses são os grandes pontos que eu separei para falar com vocês aqui hoje. Deixo o meu e-mail disponível para vocês, que é o hugo.tadeu arroba fdc.org.br Claro, Sandro, a palavra toda sua agora e fico aqui disponível para a gente fazer um diálogo logo após a palavra do Sandro. Muito obrigado, gente. Hugo, muito bom, viu? Muito bom. Ó, você dificultou minha vida. Vai ficar tão difícil falar depois de você, viu? Nossa Senhora, né? Bom, meu objetivo aqui, eu estava conversando com o Hugo aí alguns dias atrás e como a gente ia preparar, né, Hugo? Então, assim, eu estou trazendo reflexões e as minhas reflexões elas vão um pouco mais estratégicas, um pouco mais dentro das empresas, mas saindo um pouquinho também ali para o valuation, então, tentando navegar e fazer essa conexão entre o que acontece no mundo exterior o que acontece dentro das empresas e puxando um pouquinho de experiência que eu tive na minha vida nos últimos anos, né? Especialmente é uma experiência grande que eu tive no Vale do Silício nos três últimos anos aqui, trabalhando com startups. Então, eu vou tentar explorar esses três pontos aqui, né? E vocês podem ver que eu estou dizendo como seria. Então, o que eu gostaria aqui era se o Hugo trouxe vários pontos, eu quero confundir um pouco a cabeça das pessoas, viu, Hugo? Essa é a minha ideia. Deixar as pessoas pensando sobre isso nos próximos dias para poder explorar bastante aqui os nossos professores, poder fazer bastante, poder estudar bastante, e como o próprio Hugo falou, né? Está na hora de a gente sentar de novo na cadeira e começar a estudar. Então, o primeiro ponto que eu venho trazendo, afinal de contas, o que é transformação digital? Então, hoje à tarde eu entrei no Google Trends e eu trouxe isso daqui. E é muito interessante que é um assunto que vem crescendo no mundo inteiro, né? Isso aqui é global, coloquei digital transformation, mas eu fiquei muito curioso por que tem essas quedas. e essas quedas é muito interessante. Ela acontece no Natal todos os anos e no Ano Novo. É muito interessante. Eu falo, mas o que isso tem a ver? Por que o pessoal para de procurar isso? Está muito óbvio que o termo transformação digital é conectado à vida empresarial. Enquanto está de férias, ninguém quer nem saber de estudar esse tipo de coisa. Então, isso aqui é um ponto primeiro que eu começo a puxar para dentro da empresa porque isso tem a ver com vida empresarial. E aí, falando de vida empresarial, nós passamos por muitas que eu vou chamar aqui de ondas nos últimos anos. Aqui eu nem coloquei todas, não coloquei, por exemplo, a qualidade total que aconteceu também nas últimas décadas. Mas vamos começar lá pelo Linterprise. Então, o Linterprise é uma onda que aconteceu ali do final da década de 80 e está acontecendo até hoje no mundo inteiro. É uma onda baseada em eficiência. E o que é interessante do Linterprise? você tem uma empresa de exemplo, é a Toyota. Então, você pode até encontrar outras empresas no mundo que conseguem praticar muito bem. Mas a Toyota está sempre na frente de todo mundo. E se você fizer igual a Toyota, vai dar certo. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante do Lean. Aí, depois do Jim Collins, no começo da década de 2000, ele fez esse estudo sobre empresas que sabem se adaptar aos tempos. Esse livro chama-se Feitas para Durar. Eu trouxe uma das empresas que tinha lá Procter Gamble e tal, mas eu quis trazer aqui a IBM. Então, a IBM é uma empresa legal, que ela se transforma muito e se adapta a todos os tempos de todas as formas. Mas você já não consegue encontrar um exemplo de empresa que faça igual que você vai ficar, vai dar certo. Inovação. Eu trouxe aqui a 3M como exemplo de empresa de inovação. também não é uma fórmula mágica. Aí eu trouxe algo que já arrepia. Quem viveu a década de 90 lembra disso. Business Process Reengineering. O que eu trouxe isso? Porque não tem nenhuma empresa de exemplo e deu errado. Então, eu não conheço ninguém que falou olha, fiz reengenharia, transformei a minha empresa. Então, isso daqui foi algo que surgiu, uma onda que surgiu na década de 90 que não funcionou. e a minha pergunta é o que é transformação digital? Será que a gente está numa onda ou será que é realidade? Então, eu vou tentar responder isso daqui até o final. Na verdade, eu não vou chegar com resposta, mas eu quero gerar os questionamentos sobre isso. O Hugo já mostrou esse pedaço aqui, então, trazendo também a questão do desempenho para tentar encontrar, então, quem que é a Toyota da transformação digital. Era isso que eu estava buscando aqui. Então, eu não estou querendo trazer os números macros, mas tentar descobrir quem é a Toyota. Então, primeiro, entendendo um pouquinho, transformação digital tem a ver com o desempenho? Bom, a gente começa a ver nessa lista aqui do lado esquerdo, algumas empresas digitais já aparecendo entre os melhores desempenhos do mundo em termos de lucro, em termos de valor de mercado. Se eu olho somente valor de mercado, muito na frente. Só tem um negócio muito estranho aqui que eu achei legal. Essa empresa que se chama Berkshire Hathaway. que ela é uma empresa que faz tudo. E ela provavelmente já fez a transformação digital também. Então, me chamou a atenção e falei, que coisa mais estranha que é isso daí? Gente, ela faz tudo. É interessante só para a gente pensar um pouquinho. Será que tem só um caminho? Mas a história inteira aqui que eu quero chegar são as empresas nativas digitais. Então, a pergunta que eu queria, que eu estava tentando descobrir é assim. Tem uma Toyota para a gente seguir? Na minha opinião, tem. Tem algumas Toyotas para a gente seguir. E essas Toyotas, elas têm valor de mercado, elas têm lucratividade. E como o Hugo mostrou, elas investem muito. E por isso que elas se mantêm no topo. Então, é o que eu chamo de empresas nativas digitais. Elas nasceram no mundo digital. Igual a minha filha nasceu no mundo digital. Ela é nativa digital. Essas empresas nasceram nesse mundo digital. Elas não conhecem um outro mundo que não fosse esse mundo digital. E aí, por isso, elas passam a ser um exemplo para a gente. Se a gente lembrar da Toyota, que eu adoro a Toyota, eu já fui responsável por Lean na Embraer, na minha vida. Eu adoro a Toyota. A Toyota também nasceu dessa dificuldade toda depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ela é uma nativa Lean. Não tinha nada no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Ela precisou se virar, ela precisou entender, precisou trabalhar com pouco recurso, com pouco espaço, com pouco dinheiro. E daí nasceu Lean. É que é a mesma história. Nós temos uma onda de transformação de TI no mundo e disso nasceram as empresas digitais. Mas tem mais um tempero chegando aqui que eu começo a ligar com o Covid. Afinal de contas, a gente precisa falar sobre o Covid. E esse tempero que está muito conectado com a transformação digital são as startups. E as startups, o que é interessante delas? Elas não fazem a transformação porque cada startup por si é rápida, mas porque 30 mil startups foram rápidas no ano passado e que 200 mil foram rápidas na última década. Então, é disso que nós estamos falando. Quase a totalidade das startups é digital, quase todas elas são digitais e existe um dinheiro quase que infinito chegando nessa startup. Então, o que eu gosto de combinar aqui, olha, nós temos conhecimento infinito porque você tem o mundo inteiro podendo empreender. nós temos 300 bilhões de dólares por ano e essa mistura faz com que venha um volume muito grande de novidades, principalmente digitais. Lá no último slide eu vou fazer, perto do último slide eu vou fazer uma conexão com isso. E a Covid? Mudou alguma coisa na startup? Nada. Na verdade, está acelerando. Então, isso aumentou a liquidez de dinheiro no mundo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A gente começa a ver mais investimento acontecendo na startup porque você tem uma baixa de... Aumenta de liquidez e baixa de juros em geral no mundo inteiro. Então, isso não vai mudar. Essa é uma história que não muda, a velocidade vai continuar e as novidades vão continuar chegando e sabe-se quantas para onde que vai chegar aqui em 2020. Então, tentando responder aquilo um pouco, olha, empresa digital. Deixa eu entender empresa digital. Primeiro, eu tenho alguns exemplos. Google, Facebook, Alibaba, Apple, Microsoft, um pouco mais antiga, mas ainda digital. E tem esses 30 mil startups por ano com 300 bilhões de dólares. Como que seria isso? Isso aqui eu gostei muito, né? Quando eu fiz o curso na Dom Cabral, em 2016 eu fiz o curso de pós-graduação na Dom Cabral e o que me chama a atenção é o raio gourmetizador. E eu estou tentando trazer para vocês será que isso é uma onda? Será que a gente está chegando ali no empresário gourmet? Será que transformação digital não é só TI? Certo, Hugo? Você falou que não, né, Hugo? Mas, assim, será? Eu não sei. A gente precisa saber sobre isso daqui. E o que acontece com essa onda de transformação digital e inovação é que tem vários nomes novos aparecendo no mundo. Tem o JobTubeDone que eu gosto muito da proposta, tem os squads, o Big Data, o PMO já tinha aparecido antes, aí tem Lean, Agile, o pessoal mistura com MVP e faz uma confusão toda. E a minha pergunta, será que a gente já não viu isso? Será que squads não são os times? Será que o design thinking não é desenvolvimento? O JobTubeDone não é necessidade do cliente? Então, por que eu estou trazendo isso daqui? Porque a transformação digital ela me parece que vai muito além de métodos. E aquele tempo que eu passei, eu passei dois anos no Vale do Silício e aí é interessante porque eu era profissional, né, trabalhando lá para fazer as implementações que precisava fazer, mas no tempo livre eu era professor e ficava observando e conversando com o pessoal e descobrindo, né? Então, eu era muito curioso e conversava muito com o pessoal que trabalhava no Facebook, trabalhava em todas essas empresas, né? Até comentei com o Google que a minha querida Toyota lá tem um outpost lá no Vale do Silício e um dia eu encontrei o pessoal da Toyota aí ele falou para mim, não, aqui a gente trabalha com startup de garagem, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e chamo a startup no dia seguinte que está implementando. Eu falei, como, né? a minha cabeça coçou assim, não é possível que você está me falando que a Toyota faz isso, né? A Toyota, uma empresa desse tamanho tão tradicional, faz isso. Pois é, ela já estava na cultura colocada lá. E aqui que eu compartilho um pouco com vocês, o que poderia caracterizar essa empresa digital? Então, um dos pontos que eu percebi é o seguinte, essa empresa ela é percebida pelo cliente que passa a comprar o produto. Então, o Hugo bem mostrou o Magazine Luiza. Então, o Magazine Luiza eu percebo como digital. Porque eu percebo a mudança no comportamento comigo, assim como quando eu compro na Amazon, eu tenho algo muito parecido com o Magazine Luiza. Então, ser digital, o cliente é o primeiro a reconhecer. Então, se uma empresa fala que é digital e que pratica os squads e tudo mais, mas o cliente não reconhece, a gente não tem uma empresa digital. assim como tem que ter resultado real e pragmático. Agora, o terceiro ponto que eu vi muito por lá e eu vejo por aqui e eu posso falar isso do Magazine Luiza, são processos estruturados. Então, nenhuma empresa digital é tudo solta. É completamente solta. Todas são muito estruturadas. E aí, vem pontos importantes entrando um pouquinho mais para dentro. Tem uma agilidade de transformação e adaptação impressionante. Isso me pareceu ser cultural. e tem uma incorporação muito veloz de tecnologias e de empresas novas. Aqui que eu amarro startup. Então, o que foi que eu percebi no primeiro ponto da agilidade de transformação? Eu vivi a implementação do Slack no Vale do Silício, quando chegou o Slack. Então, quando eu cheguei no Vale do Silício em 2016, o Slack existia, mas ele não tinha pegado ainda. De repente, o Slack pegou. Quando ele pegou, em três meses, estava todo mundo usando em todas as empresas. E todas as empresas tinham liberado o Slack como ferramenta formal. Isso é uma mudança que eu vi que até muitas empresas que eu conheço no Brasil, até hoje, não tem o Slack. Até hoje, por exemplo, utiliza uma outra ferramenta de uma outra empresa grande que faz a mesma coisa para a gestão de fornecedores. Então, isso aqui é um exemplo interessante. Um segundo exemplo aqui que eu quero trazer na corporação Veloz, aqui eu estou querendo dizer sobre o trabalho real de inovação aberta. Então, o que eu vi nessas empresas digitais estão conectadas com aquelas 30 mil empresas, com aquelas 30 mil rodadas de investimento que acontecem por ano. E boa parte dessas rodadas é delas mesmas, que elas usam aquele lucro do resultado pragmático que ela teve ali em cima para continuar se alimentando e continuar fazendo isso como estratégia para ficar conectada em tempo real com o que está acontecendo no mundo. Então, é como se as startups estivessem rodando uma engrenagem milhares de pequenas engrenagens rodando em uma velocidade muito pequena e a empresa digital grande fosse conectada em tempo real com todas essas engrenagens. Isso foi algo que eu percebi lá. E aí, Hugo, para você aqui, eu nunca vi decisão lá que não fosse tomada em dados e em muitos dados. Muitos dados. Então, eu tenho muitos exemplos assim, mas exemplos, por exemplo, de inteligência de mercado só de ser tomada com base em Big Data. eu tomar uma decisão de fazer um produto com base em bilhões de dados. Se eu não tivesse bilhões de dados, isso não valia. Um report não vale para uma tomada de decisão. Isso que eu aprendi com eles. Agora, o que é mais interessante, gente? Se você olhar por fora, não parece digital. Isso é a parte mais, que eu acho mais legal do que eu vi lá até hoje. Se você olhar por fora, a única coisa que você vai perceber de diferente é que as pessoas andam de calçadinhas e camisetas, só. Mais nada. Você vai ver uma fachada de empresa como essa, você não vai conseguir identificar se ela é digital ou se ela não é. Então, você não vai ver propaganda, você não vai ver outdoors da empresa falando que sou digital. Ela simplesmente é e as pessoas simplesmente são. Então, isso aqui é um pouco de reflexões vindas da minha observação enquanto eu estava por lá. Me parece que a empresa digital, lá nas entranhas, ela vai ter um pouco disso daqui. e, no final, algumas reflexões com o Covid. Afinal de contas, nós estamos falando do Covid hoje. Primeiro, eu quero ir lá para 1950. Esse aqui é o Schumpeter, o pai da inovação, a pessoa que criou todas as teorias da inovação. E o Schumpeter falava algo que valia naquela época, que vale hoje, vai valer no pós-Covid, vai valer em qualquer época da humanidade. Então, para mim, esse ponto, essa leitura que eu deixei para vocês, o maior problema, o que te deixa, que tem que te preocupar são os empreendedores. E aí eu puxo um pouquinho para aquela questão das 30 mil startups. Os empreendedores têm dinheiro hoje como nunca tiveram na vida. Pós-Covid, eles vão continuar tendo dinheiro. Então, isso é até mais que a gente está percebendo nesse momento. Então, primeiro impacto pós-Covid. Não muda nada em relação ao empreendedor ser quem faz a mudança na economia. E o segundo ponto, agora vai ter mais dinheiro do que tinha antes, ou pelo menos no primeiro momento. Aí aqui eu já vou trazer a Dom Cabral. A gente fala muito sobre os ciclos contra a Diev. Super teórico. Não vou entrar no detalhe, mas a grande questão são ciclos econômicos baseados em tecnologias centrais. E nós vivemos um ciclo econômico contra a Diev hoje. já o ciclo da TI. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por quê? Porque um ciclo foi do aço lá no século XIX. A minha pergunta é será que teve transformação do aço naquela época? Depois, teve o ciclo do elétrico e do químico. Aí eu volto a perguntar ali no começo do século XX. Tivemos a transformação elétrica? E na década de 50, nós tivemos a transformação petroquímica? Eu pensando um pouco mais, eu tenho certeza que nós tivemos. Eu só não sei se tinha startup falando sobre isso ou se naquela época o time multifuncional chamava-se um bando de garotos trabalhando. E depois passou para o time multifuncional que depois virou um squad. Mas, de alguma maneira, todos esses ciclos transformam para sempre a economia. Então, o aço transformou. O aço está nas nossas vidas, de todos nós hoje. E de todas as empresas. Então, todas as empresas de uma maneira ou outra passaram pela transformação do aço. Eletricidade, a gente não precisa falar. Todas as empresas precisaram passar pela transformação elétrica. Então, eu fico imaginando, viu, Hugo, aquele executivo lá sentado na empresa lá no início do século XX. Eu não vou colocar poste aqui, não. Porque não vai funcionar o poste. Eu fico imaginando isso. Esse negócio de geladeira, o gelo é muito melhor. Então, eu fico imaginando esse tipo de coisa acontecendo lá no começo do século XX. E depois teve a transformação petroquímica, que também todos nós vivemos, somos cercados de petroquímica em quase tudo na nossa vida. Agora, o que é interessante, todas as empresas aprenderam a usar, mas nem todas as empresas viraram o centro daquilo. Então, nem toda empresa é elétrica hoje, nem toda empresa é petroquímica hoje, nem toda empresa é de aço hoje, mas todas as empresas precisam disso. Por isso que eu quero trazer aqui, adoro o Astro Teller, é o meu ídolo, ele é o CEO do Google X, a empresa de inovação do Subtive, e ele tem essa frase famosa que ele fez há alguns anos atrás. Tem algum futuro que alguém acredita que não existe carro autônomo? Não tem. Então, vamos começar agora. Então, pessoal, agora que eu vou trazer, tem algum futuro que alguém acredita que as empresas não vão ser digitais? É com isso que eu quero chegar aqui, indo para a parte final. não tem, gente, não tem. Então, é preciso fazer transformação digital com ou sem gramatização, da melhor maneira que for possível, e toda a reflexão que eu vim puxando desde o começo é, eu tenho empresas de exemplo e eu tenho que ter resultado pragmático. e isso não tem um bulletproof, não tem uma bala mágica. Então, é o seguinte, não tem, não vai ser igual para todo mundo, cada empresa vai encontrar o seu jeito, cada empresa vai entender a sua necessidade, tem empresa que vai se tornar digital, próxima de digital nativa, tem empresa que vai usar o digital para as suas operações, então, tem todo tipo de empresa. Então, é importante a gente entender essa história. Não existe bala mágica, não existe uma Toyota única para ser seguida por todo mundo. E para fechar, quando a gente olha todos esses métodos, todas essas análises, e aí eu fecho junto com o Hugo, igualzinho, não é Hugo? O mais importante é o cliente. Então, todas essas ferramentas, todos esses processos, todas essas metodologias, elas têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum não é uma coisa, é uma pessoa. E essa pessoa compra o produto da sua empresa, que é o cliente. Então, essa aqui é a mensagem que a gente deixa para o final, independente do método, nós, trabalhando em empresa, nós trabalhamos para essas pessoas que compram os nossos produtos e serviços. E assim, eu consigo fechar aqui, eu acho que dentro dos 20 minutos, deixando meu e-mail, WhatsApp, LinkedIn, tudo que a gente precisar bater o papo para a gente poder agora abrir a conversa. Irigo, Sandro, você deixar seu WhatsApp aí vai estourar de mensagem daqui a pouco. Cara, muito obrigado, professores, foi sensacional, e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também adorou essas intervenções, esses conteúdos que vocês trouxeram. Nós já temos algumas perguntas, eu tenho também coisas aqui que eu gostaria de comentar, mas primeiro vou trazer as perguntas do público para priorizar. Se você ainda não mandou sua pergunta, aproveite, a gente vai pegar esse último momento que a gente ainda tem 40 minutos de conversa, então tem bastante tempo que a gente pode aproveitar para coletar uma pergunta ou outra de vocês. Então, a pergunta aqui, ela é inicialmente aqui para o Hugo, ele é do perfil O Administrador. Muito obrigado pela sua pergunta, O Administrador. e ele pergunta o seguinte, falando da sua apresentação, a aquisição da XP pelo Itaú pode ser um exemplo da busca pelo avanço digital do banco? Esse é um movimento que a gente viu mesmo de empresas maiores comprando empresas menores até como um esforço de trazer um pouco dessa cultura. Você vê dessa forma que essa aquisição, ela teve esse objetivo de avançar digitalmente o Itaú? Olha, pergunta instigante e ao mesmo tempo perigosa. Vou falar de uma forma genérica, eu não tenho dúvida que grandes organizações compram startups ou empresas digitais, até porque a XP não é uma startup, para de alguma forma ter esse movimento do digital, para adotar inclusive as estruturas organizacionais da turma que trabalham entre aspas como digital. No entanto, algumas questões importantes. Primeiro, quando a gente olha para o setor financeiro, analisando Itaú, o XP, eu acho que essa análise banco concorrendo com banco é a análise mais simplória que a gente poderia fazer. Porque quando a gente olha hoje para dados, dados do Fórum Econômico Mundial, dados de fontes A, B, C e D, como eu mesmo citei aqui na minha apresentação, não é o banco A concorrendo com o banco B. Para quem gosta aqui de base, tem uma base que se chama CB Insights, o Sandro gosta muito dela também, que a gente consegue avaliar o mercado potencial das fintechs, que é superior a mais de 200 bilhões de dólares. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem muito mais do que 20, 30 startups ou de empresas nesse mercado das fintechs, aqui no Brasil a gente tem três lá para CB Insights. Então, eu acho que não seria só XP com o Itaú. É o Itaú concorrendo com esse mercadão, não importa qual que seja o mercadão. Então, para responder o administrador, eu acho que é uma tentativa do Itaú em ser digital, mas além de comprar outras estratégias, vale a pena recapitular, como ter o Cubo, que é um espaço de inovação e empreendedorismo, que eles têm várias startups no ecossistema deles, a própria tentativa do banco em ser mais lean, como o Sandro que disse, ou seja, ser mais rápido, e de responder essas iniciativas. Sandro, vou usar a sua palavra aqui quando você cita a Toyota, não tem bala de prata. Na verdade, são várias iniciativas para a gente tentar responder ao mercado e, obviamente, ter o cliente no centro dessa questão da transformação digital. Vou aproveitar, então, fazer a segunda pergunta aqui do... A gente tem mais uma pergunta aqui do Caio Sérgio. Obrigado, Caio, pela sua pergunta. Você citou agora, Hugo, a CB Insights. Ele até comenta que o professor Hugo foi uma avalanche de conceitos e reflexões. Imersão, parabéns, colocou em caixa alta aqui. Estava gostando demais do conteúdo. Ele pergunta aqui, além da CB Insights, quais outros hubs ou veículos de informação e de inovação aconselha a nos aproximarmos para ficarmos antenados? Isso vale tanto para você, Hugo, e para o Sandro também, caso tenha também suas indicações. A primeira questão básica elementar é estudar. Não adianta só ter o dado. Então, eu, como professor, estou ficando muito inquieto com isso, porque eu tenho batido na tecla da gente sair do mundo dos tweeters para a gente começar a voltar para o mundo dos livros. Então, a primeira questão, antes de entrar nos dados, ler autores como Carlota Pérez, o próprio Clayton Christensen, sei lá, autores ABCD, que depois eu posso até mandar uma lista para não ficar destilando autores aqui no meio da nossa fala, para a gente ter, então, capacidade de analisar esses dados. Como o próprio Sandro disse, não adianta ter uma massa de dados se eu não souber analisar esses dados. Mas eu acho que bases como Crunchbase, até abri aqui a minha lixinha, tem um site que eu gosto muito que é da Mweb, que é uma futurista e que traz visões interessantes para a inovação. A CB Insights que eu falei aqui agora. Bases nacionais, gente. Tem o IBGE com dados sobre inovação e adotando a Pintec por mais que ela esteja desatualizada, mas tem uma metodologia interessante de avaliação. Bases da Ampey, do próprio Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Don Cabral. O Fórum Econômico onde já tem dados muito interessantes. Além disso, revistas mais populares. A própria MIT Technology Review, que tem textos interessantes. HBR Brasil, que é a revista de Harvard, entre outras. Depois eu posso mandar uma lista, como eu deixei meu e-mail aqui, fique inteiramente à vontade para vocês entrarem em contato, porque eu tenho uma lista de dados, fontes de dados e autores, que são esses autores importantes para qualquer interessado em inovação entender. E, por último, não tem dúvida, tem que beber da fonte. Eu sei que tem muito professor de inovação que não gosta, mas tem que beber na fonte, Sandro, e você cita. Leia os textos do Schumpeter, gente, que são super atualizados. Porventura, eu estou terminando de ler um texto. Capitalismo, Socialismo e alguma coisa. Eu tenho problema com títulos em gravar. É um livro de só 70 anos atrás e que está super atualizado e que traz uma leitura mais densa para todos nós. Moral da história, combinação de textos clássicos com leituras técnicas e dados para fomentar esse entendimento nosso, perdão, sobre o que é dígito. Muito bom. Eu vou fazer mais uma coisa, um ponto a mais que eu gosto de fazer também. Isso eu aprendi com os japoneses quando eu implementei o Lean. É um negócio chamado no Lean que é Go and See. Vai ver. Então, tá bom? Vai ver as coisas aonde que elas estão acontecendo. Então, assim, para ficar atualizado de tempos em tempos em todos os hubs de inovação do Brasil, o máximo que puder ir. Mora em São Paulo? Passa um tempo, lá você tem que cinco, seis hubs. Não mora em São Paulo? Tem em Santa Catarina, tem no Nordeste, tem em Belo Horizonte, tem em todos os lugares. Então, essa é uma sugestão. E mais alguns aqui só para adicionar, tá? TechCrunch, uma revista boa. TechCrunch. E aqui no Brasil, a Distrito está se despontando junto com a Stertse. Então, são dois canais que trazem muito de inovação também, tá? Muito bom. Eu não quero te interromper, não, Sandro. Aí virou conversa agora, que você fala e eu vou relembrando. Já que o Sandro falou em pega e vá lá ver, antigamente vocês devem relembrar de um método que se chama TBC. Não posso falar aqui agora, mas vai lá e veja. Vamos listar aqui, para quem é de Belo Horizonte, visitem o Orbe, visitem a turma aqui do Raja Valley para conhecer esses ecossistemas. São Paulo, Habitat, Cubo, entre tantos outros. A gente tem que ir lá e realmente conhecer, até porque na nossa gíria de quem é do mundo da inovação e da transformação digital, isso aqui é extremamente importante. Tomar café. Isso. Conversar com as pessoas e fundamentalmente saber ter boas perguntas inteligentes e escutar. Muito bom. Assim, eu vou aproveitar então que está todo mundo dando sugestão, também vou dar a minha sugestão para você que mandou a pergunta. Deixa eu resgatar o nome dele aqui. O Caio. Caio, você também tem um site muito legal que é o Visual Capitalist, que traz uma série de informações visuais muito interessantes, muito até semelhantes a algumas que o professor trouxe na apresentação dele. Você vai se identificar que tem muitas informações extremamente relevantes também. Visual Capitalist procura aí no seu navegador. Bom, acho que a gente tem mais perguntas aqui, mas eu acho que é interessante a gente dar um pouco de espaço para ter uma conversa mais aberta. Eu queria iniciar, enfim, dando uma faísca aí nessa conversa, perguntando aqui para o Sandro. Sandro, na sua apresentação você trouxe elementos que fazem uma empresa digital. E me chamou muito a atenção, um dos elementos processos bem estruturados. Eu tenho uma experiência, assim, não uma larga experiência, mas uma boa experiência com startups no Brasil e uma coisa que eu posso dizer para você da experiência que eu tive é que elas não tinham processos muito bem estruturados. Isso me chamou muito a atenção, que é meio que um paradoxo. São empresas que trabalham no meio digital e que entregam digitais, entregam produtos digitais e serviços digitais, mas que tem essa questão de às vezes não ter processos bem estruturados. Como é que você interpreta empresas ou cenários como esse de pessoas, empresas que querem entregar algo que seja naturalmente digital, mas que possuem essa questão de às vezes não terem os processos bem estruturados? O processo estruturado, pelo que eu vi um pouquinho aqui, trazendo para a tua pergunta, o processo tem que ter na mente que os processos precisam se estruturar, mas você não tem que estruturar desde o dia 1. Então, as startups brasileiras, a maior parte delas ainda são o que a gente chama de early stage. Então, é comum em startups de early stage você não ter muitos processos ainda, mas elas não vão conseguir passar de early stage se elas não tiverem esse processo. E veja bem, processo estruturado é muito diferente de burocracia. É muito diferente. Processo estruturado significa que você tem um caminho, você tem um procedimento, você tem regras a se seguir. Quem já foi ao Google no Vale do Silício vai entender isso. É mais difícil entrar no Google do que praticamente qualquer empresa do Brasil. Eu estou falando de um processo de portaria. Simples. Muito difícil você fechar uma parceria com o Google com o Facebook. É muito estruturado. Eles já foram startup um dia, não são mais. Quando eles eram startup provavelmente eles eram realmente como a experiência que você teve. E eu passei por uma experiência de uma empresa X que eu não vou chamar que eu vivia uma parceria antes e depois do IPO. E antes e depois do IPO era uma empresa e depois se tornou outra empresa. e não ficou mais lenta, não ficou mais burocrática só ficou muito mais fácil de trabalhar. Agora posso complementar, Sandro? Já que a gente está numa conversa a gente também já trocou algumas ideias em relação a isso. Existe um mantra aqui no Brasil para variar da simplificação que a gente faz das coisas. Acho que a gente pode simplificar mas não tornar um assunto simplório duas coisas de China de que para ser ou para ter uma startup eu tenho que ser aquele cara ultra super empreendedor que detém da tecnologia e não tem nenhuma estrutura como se governança fosse completamente contrário à inovação e transformação digital. Eu só queria reforçar isso. Pega um avião e vai para algum lugar decente do mundo e conversa com uma startup não importa qual seja o polo que vocês queiram avaliar. Os meninos têm governança eles sabem qual é o comportamento que eles têm que ter para conversar com fundos de investimento e que tipo de métrica que o negócio deles tem que atrair que seja métrica de atração de investimento que seja métrica para o tracionar e gerar receita ou seja é um discurso muito aprofundado. Não é à toa que quando a gente olha para a nossa base de dados aqui no Brasil as startups que realmente trazem resultados não importa qual que seja o assunto para digital ou não são startups cujo acionista se eu pudesse chamar de acionista ou cujo fundador empreendedor ele já tem mais ou menos 40 anos de idade foi um ex-executivo a grande parte que dá certo e que sabe muito bem discutir elementos de gestão então quando você traz em processo é importante sim ter processo porque agora virou moda dizer que todo mundo tem que ser não estruturado e que tem que ter o caos criativo igual no outro dia eu escutei para que a gente seja super inovador eu particularmente discordo que eu acho que somando o que você trouxe eu tenho que ter a estrutura combinado com boas pessoas e ao mesmo tempo tecnologia para avançar nesse sentido então que fundos de investimento normalmente avaliam a startup e obviamente quem que está por detrás da startup para dizer se vale a pena ou não fazer do investimento então por favor reforça suas palavras Sandro não existe anarquia nesse mundo do digital exige uma combinação de gestão tradicional com elementos tecnológicos para se obter crescimento então olhem os dados de novo muito bom vou aproveitar aqui então fazer uma pergunta do Paulo Nishiyama desculpa Paulo os nomes às vezes japoneses nos trazem nos travam no momento da pronúncia então Paulo Nishiyama ele pergunta para vocês dois professores como despertar ou estimular as lideranças para incluir a agenda de transformação digital nos treinamentos das micro pequenas e médias empresas pode começar Sandro e em seguida o Hugo olha essa pergunta vale muito viu essa pergunta vale muito mas é muito interessante você me falar de micro pequena e média empresa da experiência que eu pouca experiência que eu tive até agora com pequenas e médias empresas a principal característica dessas empresas é que elas são gerenciadas e tocadas pelo dono e o dono é uma pessoa muito pragmática o dono é uma família que ele é 100% focado em resultado resultado a sua frente então qual que é o melhor jeito é mostrar para eles como que funcionam as coisas se eu puder dar uma dica eu não sei eu não vou dar o detalhe completo mas para despertar o querido go and see ou TBC que o Hugo trouxe é muito interessante ver a realidade agora realidade é que eu não estou dizendo para ele fazer turismo nos ecossistemas de inovação não é isso que eu estou falando estudar um pouquinho ler um pouquinho mas conversar com as empresas entende conversa levar para conversar com empresas reais com pessoas reais preferência brasileiras podem ser americanas podem ser indianas podem ser europeias isso não muda muito mas conversar com as empresas e entender que aquilo está acontecendo de verdade e principalmente para as pequenas e médias empresas que aquela pessoa está ganhando dinheiro com isso e que aquele resultado no final do dia vem aquilo não é algo da revista ou da televisão é um ponto real isso para mim é da experiência que eu tenho tido com pequenas e médias empresas mostrar a realidade é a melhor coisa que tem alguma maneira de mostrar a realidade complementando Sandro primeira questão que eu acho que é super importante Tomás e Sandro vamos separar os mundos não adianta a gente trazer o exemplo da grande empresa e achar que ele vai ter fit com a com a com a pequena e média empresa como você mesmo disse essas empresas tem dono tem gente que está pondo seu dinheiro observando a crise e exatamente o coronavírus são empresas que tem problema de fluxo de caixa só observar que na média nas pequenas e médias empresas as pequenas então tem fluxo de caixa para dois meses três meses é só olhar a quantidade de empresa que está fechando no meio da pandemia mas eu vou ser um pouquinho professor um famoso economista que se chama Carlos Langoni aliás esses dias até numa entrevista eu falei disso para um jornal de circulação Carlos Langoni por volta de 1970 o Langoni voltou do seu doutorado na Universidade de Chicago e foi tentar entender quais os elementos que deveriam ser os discutidos nas pequenas e médias empresas para promover o avanço da transformação digital na época dito tecnologia nada diferente do que hoje a gente está aqui conversando pessoas treinamento a gente precisa investir em treinamento quando você fala assim a pequena e média empresa tem que ver relembrar que esse cara vai ter que gastar um determinado recurso para ir para algum canto que já é treinamento e desenvolvimento benchmarking tem a ver com olhar com ver agora trazendo um pouco também daquilo que a gente tem feito na fundação além disso tudo que eu falei isso não impede nada para a pequena e média empresa discutir de alguma forma estratégia planejamento execução a gente vê na realidade das médias empresas que a gente atua na fundação no cabral elas estão exasperadas por discutir transformação digital entendendo que elas teriam que fazer um senhor investimento para esse assunto investimento a gente vai ter que discutir sim não tem dúvida mas de que forma que a gente trabalha com a estratégia gente estratégia pode ser um pedaço de papel e aquilo que eu espero ao longo dos próximos anos executar e o quanto que a gente teria de pessoas importantes pode ser uma pessoa para avançar com essa agenda dentro da minha organização então é um combinado de treinamento com ir ver como o Sandro disse e minimamente uma estruturação para a gente ter esses elementos de gestão nessas organizações até porque pequena e média grande empresa não importa todas elas estão sendo elas estão sofrendo por essa questão da transformação digital e elas deveriam levar esse assunto um pouco mais a ser muito bom tem um outro ponto que eu vi na apresentação de vocês que é o fato das grandes organizações principalmente no ponto do Brasil das organizações perderem valor de mercado em 10 anos isso é uma coisa bem curiosa a gente ver enquanto as organizações norte-americanas aumentaram seu valor de mercado e Mico você já mesmo trouxe a resposta no sentido de que são empresas que investem em P&D e por isso isso faz com que elas fatalmente aumentem seu valor de mercado cresçam de fato em que ponto eu não sei se você também pode me dar mais mais detalhes mas eu queria saber mais a sua visão também em que ponto a internacionalização dessas empresas faz sentido para esse crescimento porque se a gente comparar com essas empresas brasileiras o nível de internacionalização é nulo comparados com Microsoft com Apple etc como é que você vê a internacionalização como um efeito como um elemento que de fato traga esses resultados para essas empresas como a gente viu na sua apresentação se você me permitir falando primeiro primeira questão a gente lê um livro que se chama Estado Empreendedor Mariana Mazzucato esse livro deveria ser livro de cabeceira para quem faz essa pergunta viu Tomás para começar Mariana Mazzucato pode colocar aí mas uma economista de primeiríssimo nível da universidade de Success Success isso mesmo excelente o livro dela e ela fala ela responde justamente isso que você me perguntou para começar que todo mundo acha que o Vale do Silício com essas empresas todas que a gente citou aqui que essas empresas surgiram assim instalei o dedo HP existe Microsoft existe assim vai tem uma coisa que se chama Estado eles tiveram um plano de investimento ao longo dos últimos anos não é à toa que a gente esquece de falar de organizações ou de órgãos perdão como DARPA Departamento de Defesa dos Estados Unidos então tem muito investimento de governo por detrás disso tem muita universidade boa muita universidade boa formando gente boa e com dinheiro se vocês pegarem por exemplo os fundos de endowment que são os fundos das universidades americanas que recebem recursos para doação vou pegar só da Universidade Stanford eles tem muito mais do que 30 bilhões de dólares acumulados para investir o resultado do rendimento virar ou seja pesquisa e desenvolvimento moral da história a gente quer estar lá naquela lista das empresas com super valor de mercado primeiro tem que ter uma política de Estado uma política de governo combinando investimento inovação investimento na boa e velha pesquisa básica obviamente com recursos de governo mas induzindo a formação desse ecossistema por consequência agora olhando para as empresas privadas o dado do Fórum Econômico Mundial é evidente não adianta só ter o ecossistema não adianta só ter a universidade e isso tudo que eu disse aqui agora funcionando se essas empresas não tiverem gente boa adoção de tecnologia e fundamentalmente como o Sandro disse bons elementos de gestão esse é o último elemento gestão é o que tem jogado as empresas brasileiras para baixo nos rankings do Fórum Econômico Mundial e por último acesso a mercado a gente não vai fazer essa grande transformação então não adianta a empresa ABCID ou a universidade ABCID isolada achar que a gente vai fazer a transformação digital brasileira porque os nossos olhos são lindos bonitos e maravilhosos se não tiver conexão com esse ecossistema em um plano maior o Brasil vai continuar patinar nesse assunto nos seus próximos anos então é preciso ter uma articulação maior e um envolvimento maior desses elos que eu citei aqui para a gente fazer coisa mais séria no Brasil na minha leitura fica difícil adicionar algo a mais Hugo eu traria só um ponto cultural aqui para isso também uma percepção de quem por ter passado um tempo fora nós como empresários e como empresas nos acostumamos a nos contentar com o nosso mercado o nosso mercado é muito grande então o nosso mercado é muito grande então para nós é o suficiente e algo que eu vejo muito diferente de empreendedores de fora do país é que eles querem resolver um problema do mundo simples assim e eles querem mesmo e eles não tem nenhuma vergonha de falar a respeito disso então você já tem a política de estado já tem os investimentos de IPD já tem o histórico da empresa e além do mais os empreendedores ainda não são satisfeitos com pouco eles sabem que eles têm que começar pequeno mas o sonho deles é sempre muito grande e isso é algo que eu sempre trago para empreendedor brasileiro não tem porque não sonhar com o mundo ou fora do mundo agora que a gente em tempos de novo espaço que a gente está começando a invadir o espaço por aí ou fora do mundo muito bom muito bom muito bom a gente tem mais 15 minutos de de conversa de masterclass aqui muito obrigado a todo mundo que mandou as suas perguntas a gente tem aqui mais algumas eu vou selecionar a do José Luiz Ramos para aí que o meu gato está passando aqui o meu gato invadiu a masterclass e está indo embora agora vamos lá José Luiz Ramos obrigado pela sua pergunta como vocês percebem a inovação na área da segurança dos dados compartilhamento de dados confiáveis em computação distribuída blockchain entre outras coisas obrigado e parabéns por esta masterclass olha Sandro posso essa eu vou ser mais resumido porque o Sandro esse ele é muito mais especialista do que eu mesmo primeira questão levem a sério a lei geral de propriedade de dados acho que as pessoas não estão levando esse assunto a sério então é preciso ter a turma do compliance do jurídico e os especialistas nesse tema para a gente evitar problemas outros com o usuário na ponta e um tema que está muito em voga é ter especialistas também em segurança cibernética dito como cyber security quantos investimentos têm sido feitos nessas empresas por uma questão de propriedade porque se a gente por exemplo discutisse eu vou viajar na maionese agora eu vou ser o futurista imaginemos que daqui a alguns anos todas essas questões de blockchain que toda essa tecnologia esteja realmente em funcionamento agora vamos viajar mais 10 anos para frente e a gente tenha por exemplo o computador quântico para quem gosta de tecnologia avançada empresas como Microsoft IBM entre tantas outras elas têm investido no computador quântico para resumir aqui o debate em vez da computação ser zero ou um ela está no intervalo para quem relembra das aulas de matemática do segundo grau interpolar é só fazer um processo de interpolação que vocês vão relembrar o que é isso então a gente teria uma grande dificuldade para ter criptografia e processos mais tradicionais de segurança e proteger esse dado então eu responderia dizendo tenha um conhecimento na lei geral de propriedade de dados vinculem isso à turma de compliance governança e tenham especialistas em proteção dos sistemas das organizações que vocês atuam e aí eu diria ter especialistas em cyber security para a gente evitar dores de cabeças maiores nesse mundo do digital dos quais todos nossos todos nós perdão estamos tão expostos ou seja por esses temas como um todo Hugo tem pouco novamente pouco adicionar aqui eu posso entrar um pouquinho mais no mundo tecnológico em que nível em que velocidade que isso está andando dentro daquelas curvas de investimentos que eu mostrei lá ela na verdade anda mais rápido do que a curva de investimento global então o investimento em cyber security global ele vem acontecendo principalmente com o uso de inteligência artificial para os mais diversos tipos então você começa a ter machine learning e deep learning conectado para fazer as predições tem um nível de investimento muito alto em hardware então aqui o Hugo falou de IoT então o que a gente tem hoje são muitas empresas criptografando o hardware então você criptografa o hardware e o software e aí tem esse problema global do boson de Higgs que é o dia que tiver computação quântica ela vai quebrar o blockchain na hora que a computação quântica quebrar o blockchain o que vai acontecer isso de fato já existe nas primeiras empresas de cyber security quântica então isso já está começando a nascer trabalhado com as startups se eu tenho uma boa pergunta é um ótimo setor para crescer é um ótimo setor para crescer porque quanto mais digital o mundo mais vulnerável quanto mais vulnerável mais eu preciso de proteção do hardware e do software e a questão quântica ela está chegando então eu diria que isso é um dos grandes debates globais na hora que chegar a computação quântica de verdade acabou o blockchain não sei a gente precisa esperar para ver só para chamar atenção Sandro sem fazer nenhuma propaganda nenhuma propaganda mesmo mas para quem tem interesse é só digitar aí IBM mais simples quanto computing em Nova York eles tem um centro nervoso lá que pesquisa sobre esse assunto e de novo analisando as bases que a gente estava conversando aqui um dos setores que mais tem tido crescimento em investimentos justamente cyber security valeria a pena para quem gosta disso olhar com mais cuidado e carinho só para terminar aqui a sua ponderação Sandro quem nunca recebeu nenhum e-mail de alguém querendo extorquir a sua conta dizendo que acessou o seu computador isso é cyber security imagina se a gente está aqui nesse link e alguém resolve acessar esse link e simplesmente fazer alguma brincadeira como recentemente fizeram numa grande universidade americana eles estavam numa live e um hacker decidiu acessar para fazer brincadeirinhas em relação à universidade então levem esse assunto a série porque isso tem a ver com a própria reputação e imagem das organizações Hugo, deixa eu só terminar aqui com uma brincadeirinha eu vou dizer o que é eu já investi em empresas de cyber security e quando eu fui fazer o do diligence eu posso dizer para você eu nunca mais fui o mesmo de visitar empresa de cyber security muito bom gente nós temos 10 minutos então acho que dá tempo de fazer uma última pergunta antes das nossas considerações finais então agradeço a você que mandou a sua pergunta se você não teve sua pergunta respondida aproveita para entrar em contato tanto com o Sandro quanto com o Hugo para fazer com que essa masterclass se torne aí se estenda para uma conversa também super interessante com você que está nos assistindo então a última pergunta desta masterclass vai ser da Valesca de Lácio obrigado Valesca pela sua pergunta ela faz o seguinte a pergunta é o seguinte criar oportunidades de inovar em tempos desafiadores nos leva a cultura da empresa mindset pessoas como trabalhar essa sensibilização e criação de novos hábitos de forma ágil quer começar agora Sandro para inverter nossa é tão difícil quanto olha criar uma cultura de inovação ela primeiro ela tem a ver com a liderança da empresa eu sei que eu posso repetir um pouco mais do mesmo que a gente vai falar mas uma cultura de inovação ou uma cultura digital ela depende de antes de qualquer coisa dos exemplos que são dados então é começando com a liderança fazendo entendendo e praticando a inovação e o digital fazendo entendendo e eu gosto de tangibilizar então tem que ser aquele líder que não vai mais tomar decisão com base num powerpoint ele vai tomar decisão com base num algoritmo nesse dia ele vai estar dando o exemplo tem que ser o líder que na hora que aparece um projeto maluco ele vai bancar um projeto maluco claro não 100% de projetos malucos mas ele vai bancar um projeto maluco e ele não vai dizer que aquilo não é momento e eu posso dizer isso até em época de covid fala se foi época de covid você vai implementar projeto maluco é tudo a questão de gestão de portfólio é como a gente faz o nosso dinheiro no nosso dia a dia na nossa conta corrente um pedacinho você vai deixar em algo mais de risco e a maior parte você vai deixar em algo mais seguro você só diminui o risco mas não para então assim primeiro é modificando na liderança no comportamento da liderança ou do dono ou de quem que seja depois disso aí sim você vem todo o trabalho de processo de sistemas então o líder vai lá e fala assim eu preciso de um processo para eu tomar decisão só tome decisão baseada em algoritmo aí na hora que desce para o vice-presidente ele pede powerpoint acabou você não tem sistema de novo ou só o presidente que tem um algoritmo ninguém mais tem um algoritmo todo mundo tem um excel ou todo mundo tem powerpoint então você tem que daí para lá cascatear os processos a partir do momento que você tem um comportamento cascatear os processos então isso é um pouco aqui e não tem muita assim quais são as regras de como você tem um ambiente de inovação isso é o mesmo é experimentação é como o Hugo falou iterações múltiplas ouvir clientes isso não é diferente do que o Schumpeter falava lá na década de 50 o que é mais importante trazendo para o começo o líder primeiro praticando sendo exemplo e aí depois sistemas e processos que sustentem isso isso é um pouco do aprendizado que eu tive nos últimos anos o Vareal Tomás deixa a pergunta difícil para o final mas vamos lá eu vou tentar responder em três elementos básicos primeiro elemento como sugestão lê um livro que se chama Mindset de Crescimento Carol Dweck professora de Stanford e ela brinca todo mundo deve conhecer a famosa síndrome da Gabriela para quem conhece Gabriela eu nasci assim vocês conhecem essa música Gabriela então na verdade é uma combinação da turma de mindset fixo que sempre acha que o status o modelo operacional como está e que tudo do jeito que hoje foi criado assim está muito bom mas na verdade quem quer promover a transformação digital tem que ter a outra mentalidade que é de crescimento Sandro testar e errar erro honesto como um colega professor sempre falava foi meu professor anos atrás mas na verdade é para gerar conhecimento só que para poder fazer isso tem uma área extremamente relevante nas organizações que eu acho que deveria passar também por um processo de mudança que se chama gestão de pessoas não adianta a gente querer fazer transformação digital se a área antigo RH não importa o nome que a gente queira dar agora dadas as várias nomenclaturas se o processo de avaliação das pessoas para o dígita for o mesmo processo de contratação e retenção aliás em tempos de necessidade por investimento em transformação digital o que eu tenho muito visto nas áreas de recursos humanos é tesourar investimento em treinamento e desenvolvimento então mantenham as pessoas boas para isso o alinhamento entre mindset como eu disse somado a ter uma boa estratégia mas que a gente tem indicadores de área e indicadores lá no nível do indivíduo para promover a transformação digital e isso tem sido muito pouco debatido e fundamentalmente o entendimento que para fazer isso tudo mudar a mentalidade mindset parafraseando o querido amigo Mário Sérgio Cortella em um dos seus livros a gente só muda quando a gente cria padrão mudanças de padrão processual das organizações e o entendimento é que isso não é uma corrida de 100 metros até porque eu acho que para poder fazer mudança cultural para transformação digital além disso tudo que eu falei a gente tem que entender que inovação digital não é uma agenda rápida e a gente tem que ter muito tempo garbo e elegância para conseguir avançar com esses elementos todos para as organizações aí sim obterem seu crescimento Sandro não é uma equação como a gente aprendeu na época de estudante um mais i elevado a alguma coisa chega uma resposta tem muito dessas experimentações e da combinação desses elementos todos que eu citei aqui para vocês muito bom muito bom estamos chegando então ao final da nossa primeira masterclass aqui da fundação Dom Cabral muito obrigado a você que nos assistiu até aqui no ao vivo que assistiu a gravação depois aqui no YouTube muito obrigado para você que mandou a sua pergunta para você que participou de alguma maneira aqui dessa conversa o digital como resposta crise masterclass aqui com Hugo Tadeu professor e líder do centro de referência em inovação nacional da fundação Dom Cabral obrigado professor Hugo muito obrigado Tomás muito obrigado Sandro sempre um prazer e gente como eu disse fico inteiramente disponível apesar da gente ter ficado aqui nessa uma hora e meia quem quiser entrar em contato por favor eu disponibilizei meu e-mail até porque eu particularmente acredito que conhecimento não se resume a uma hora uma hora e meia ou na sala de aula é na troca no café no diálogo para aprendermos juntos e só para terminar eu gosto muito de uma frase a maior capacidade para a gente poder inovar e fazer a real transformação digital advende uma coisa simples que é cooperação acho que a gente está esquecendo disso e vale a pena a gente sempre atuar juntos é isso Tomás obrigado a você Alessandro eu que agradeço agradeço também ao Sandro Valeri professor convidado da Fundação Dom Cabral Head de Estratégia de Inovação e Corporate Venturing da Embraer obrigado Sandro obrigado pela participação eu que agradeço também agradeço o convite feito pelo Hugo pela Fundação Dom Cabral por poder me divertir aqui que eu também sei como o Hugo falou eu gosto muito a gente costuma passar muito tempo discutindo e debatendo isso e também estou à disposição para a gente continuar batendo papo uma hora e meia é pouco isso aqui a gente consegue ficar dias e dias falando a fio se precisar é um prazer obrigado muito bom e obrigado a você que nos assistiu nessa Masterclass novamente nos acompanhe e se inscreva no nosso canal aqui da Fundação Dom Cabral para conferir mais outros conteúdos com outros professores também aqui para que você possa sempre estar atualizado e tendo acesso a um conteúdo de ponta como esse que a gente teve aqui muito privilegiado de estar aqui com vocês muito obrigado pelo espaço então vamos ficando por aqui nessa transmissão Fundação Dom Cabral para ser relevante um grande abraço e até a próxima e até a próxima